Gênesis capítulo 14 registra como Abraão resgata Ló e sua família. Eles foram capturados por tribos que atacaram Sodoma e Gomorra. Ao retornar da batalha, Abraão dá o dízimo dos despojos da vitória a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus. Abraão se recusa a receber qualquer recompensa do rei de Sodoma. Amigos, é impressionante notar que Abraão, ao tomar conhecimento de que seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado pelos reis do Oriente, ele forma um exército composto de 318 homens treinados em sua casa com seus aliados, Aner, Escol e Manre. Valendo-se de uma estratégia militar muito eficaz, Abraão triunfa sobre os reis dominadores, libertando Ló e o povo das cinco cidades, bem como todos os bens que haviam sido saqueados. Abraão era um guerreiro da fé, mas também um excelente estrategista militar. Amigos, eu gostaria de refletir com vocês no momento quando Abraão retornou da guerra, depois de ferir Quedor-Laomer e os reis aliados que estavam com esse rei. Nesse instante, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro de Abraão no vale de Savé e fez uma proposta a Abraão. Queria que Abraão lhe desse as pessoas e ficasse com os bens do espólio da guerra. Era um oferecimento justo. No entanto, Abraão recusou com juramento a sua proposta, porém, estabeleceu a possibilidade de recompensar os aliados que estiveram com ele na guerra. Nesse episódio, amigos, podemos extrair duas lições muito importantes. Em primeiro lugar, Abraão não tem apego ao dinheiro, pois seu compromisso é com Deus. O rei de Sodoma pediu às pessoas e ofereceu os bens, mas Abraão não era do tipo de pessoa que se deixava seduzir pelas coisas. Provavelmente, Abraão sabia de que quem se deixa dominar pelo dinheiro acaba se deixando colocar um preço. Em segundo lugar, Abraão prefere dar seu testemunho em lugar de receber vantagens financeiras. Abraão ergue suas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que é o dono dos céus e da terra. Ele rejeita com juramento a oferta do rei de Sodoma, pois a sua riqueza não deve vir da cidade do pecado, mas das mãos do Deus Altíssimo. Que impressionante. Abraão nos ensina, amigos, que devemos dar a Deus o crédito por nossas vitórias, reconhecendo que é Ele quem nos conduz com sucesso pelas batalhas da vida. Sim, amigos, há coisas que nenhum dinheiro do mundo compra. Uma delas é um coração que sabe reconhecer que Deus é quem ganha as nossas batalhas. Por isso, vá para as lutas do dia de hoje, confiante no cuidado de Deus. Amém. 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 Amém.